Como enviar amor telepaticamente. O que é o amor telepático? Para saber o que é amor telepático, primeiro você deve saber o que é telepatia. Telepatia é a comunicação de pensamentos, sentimentos ou ideias, usando apenas a mente. Quando você envia amor por meio desse método, isso é conhecido como amor telepático. Quem pode enviar amor telepaticamente? A resposta é você, ou qualquer outra pessoa. Usar sua mente para comunicação é bastante natural, mas nos tornamos mais focados em usar nossos sentidos conhecidos, para compartilhar a ideia ou informação, e nos comunicarmos. Você pode enviar amor telepaticamente, ou qualquer outra mensagem, somente se confiar em suas habilidades. O que fazer para praticar a telepatia no amor? A coisa mais importante a saber sobre a telepatia no amor, é que você deve ter fé, de que seu receptor receberá a mensagem. Além disso, para enviar seu amor, é importante que você também ame a si mesmo, porque você não pode compartilhar algo que você não tem. Você deve conhecer sua personalidade física e mental. Uma mente clara e focada também é necessária. Como enviar amor telepaticamente? Siga estas etapas simples, se quiser enviar amor telepaticamente. Vá para o estado de relaxamento. Se você medita, você sabe como alcançar esse estado de relaxamento mental imediatamente. Deite-se na cama, ou sente-se em estado meditativo. Inspire e expire lentamente, contando até 5 e repita até se sentir bem. Tente se concentrar na pessoa para a qual deseja enviar seu amor. Em sua mente, você deve saber que está praticando telepatia de amor. Seu amor deve ser gentil e incondicional, pois é esse amor que você deve enviar. Ensine à sua mente que seu ente querido só receberá o amor se aceitar, você não vai forçar isso. Mude o foco para o amor que você tem por essa pessoa. Mantenha esse sentimento em seu coração e deixe-o crescer. Agora sinta suas emoções como uma energia. Imagine que a energia encontrou um caminho, e se move de você para o seu ente querido em um fluxo. Tente sentir-se a pessoa, está recebendo essa energia de amor, ou não. O estágio inicial requer pelo menos 10 minutos, até que a pessoa receba seus sinais. Não é algo que você possa alcançar em um único dia, mesmo para atingir esse estado de espírito relaxado, é necessário muita prática e concentração. Antes de enviar seu amor telepaticamente, você deve primeiro praticar como concentrar seus pensamentos em uma única coisa por dias. Quando você conseguir se concentrar exatamente no que deseja, experimente fazer o exercício que acabei de falar. Que resultados esperar? Quando você começar a enviar seu amor telepaticamente, e outros a recebê-lo, você saberá com certeza. Você sentirá que a energia começou a fluir de você para eles. Você sentirá a conexão automática entre vocês dois. Esta é a era da comunicação moderna. É possível que, ao começar a enviar seu amor, receba um telefonema do seu ente querido dizendo, que ele não parava de pensar em você. Experimente a telepatia no amor e aproveite os resultados que obtém. Gratidão. Namastê. Agradecimentos. 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 Legenda Adriana Zanotto